A Prefeitura Municipal de Brejetuba, através do prefeito Levi Marques de Souza, já iniciou o ano aplicando o rei de sol nas estradas rurais do nosso município. A equipe da Secretaria de Obras está no córrego do Pinheiro, em direção a Rancho Dantas, aplicando o rei de sol na serra conhecida como Serra do Neto, a Serra do Dela Costa. Graças ao trabalho da atual administração, estamos passando pelo período da chuva sem maiores transtornos nas estradas rurais de nosso município. Brejetuba está de parabéns com a atual administração. Abençoe o prefeito que ele continua a cabeça dele iluminando assim, então ele continua melhor ainda. O meu nome é Ilson Rogênio Dela Costa. Esse rei de sol vai ser muito bom para esse córrego do Pinheiro, porque estava muito difícil quando chovia, as morros aí ficavam muito difíceis, mas agora com esse trabalho, para fazer esse é uma comunidade tantinha, Chudanto, Pinheiro, Monte Santos, todas as partes dos raios que saem, ela vai para Brejetuba, né? Vai ser ótimo para o povo, né? Administração 2021-2024, um Brejetuba com igualdade para todos.